Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é PadaOne, essa aqui é uma tentativa de jogar Fortnite com os quadrões desconhecidos, espero que eu me dê bem, porque em geral, como vocês já sabem aqui no canal, eu sou ruim pra caramba. Falando francamente, eu sou bem ruim em Fortnite, eu diria que eu sou até 100%, 100% é pra player, e eu sou tipo 20%, 30% mais ou menos. Então eu vou tentar jogar aqui, pra tentar fazer alguma coisinha aqui, pra poder dar uma brincada aqui. Espero que eu não caia com um time ruim, porque assim, como eu já sou ruim, eu não posso cair com um time ruim, porque assim, aí tem um negócio de zanda mesmo, aí desanda de vez a bagaça. Eu sou horrível, o meu editor aí, que tá vendo essa bagaça horrível aí, sabe que eu sou ruim, ele é bom, mas eu sou ruim, ele me odeia. É, relax, ele me odeia. Mas tudo bem. Sou tão ruim que o cara me odeia. Como é que pode? Minha vida. Vou tirar isso daqui. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ver cadê meu time, agora sim, deixa eu lá, tem um cara que tava longe, ah, deixa eu pegar aquilo ali, ó, não peguei, ó. Engraçado eu cair aqui, mas, né, em geral, o bicho pega, né, porque... Vou ficar abaixadinho aqui, tomar esse negócio. Opa! Alguém ligou um carrão aí, alguém tá sendo vazado, peraí, não esqueçam de mim, ah, eu tomei ali, vai ter mais, tem aqui. Ah, é meu time mesmo, é meu time mesmo. Caraca, viu que bug. Sinistraço. Muito bom ter carro no Fortnite, gostei pra caramba. Por favor, para cá, não se despeguei aqui. Por favor, para cá. Por favor, para cá. É, por favor, para cá. Nem. Um outro carinho aqui Opa, peguei aqui Se eu me livrar disso, eu prefiro pegar esse meu Sukugami aqui Show de bola Os caras estão só fretando o pneu aqui nessa bagaça Deve ter feito a limpa aqui Mas aqui em geral a galera não pega muito Não pega muito Caixa de munição A galera vai deixar pra lá Ouviu o barulho aqui Ah, tem um cara aqui em cima de mim Parceiro, parceiro, tranquilo Eu gosto de pegar as caixinhas de munição Cadê a galera? Cadê a galera? Galera A água de tortilha, esse barulho de descarga É a vida Opa Tomou, pronto Tchau Tchau Até aqui eu não estou tão... Os piores não, hein Eu vi pior aqui Esse cara aqui no meu time Não sou nem um bote Esse cara aqui no meu time Não sou nem um caibote Não sou nem um humano Não sei também Ah, é bote também Ele é bote Ele é bote Estamos aqui atrás do Salomon Salomon 17 14 10 Caraca, eu fui trucidado Deve ter um esquadrão Até bem que chegou o cara de helicóptero Salvando a galera Eu fui trucidado Deve ter um esquadrão ali Estou ligado... Dar uma recarregada aqui Só tinha um briga felipe, são uns botes, esses botes são terríveis vou brigar com o bot, essa altura do campeonato é brabeira essa altura do campeonato, brigar com o bot é brabeira tá complicado hein, tá complicado hein, o cara tomou uma surra aqui para um bot isso que eu ia pegar né, você pegou né, tudo bem deixa eu pegar aqui isso, que eu quero isso daqui ai ai esse meu time aqui ta brabo, esse meu time aqui ta brabo demais tem um carinha que foi detonado ali ó tem um e né a e 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 aí E aí E aí E aí E aí Putz tomei Tem um cara ali também Tem 12 esquadrões aqui E aí realmente foi difícil Meu esquadrão é muito louco Acho que agora Acho que não vai ter muito jeito não Dois esquadrões aqui Ah Salomão foi pro saco É esse daí Mais um vídeo, se você gostou do vídeo deixa seu like Cheguei em 4ª colocação Até que to melhorando, to tão ruim assim O time é um esquadrão aleatório Foi legalzinho Olha só James, tamo junto no próximo vídeo Valeu, eu fui Se inscreva aí pô, fui agora E aí 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 E aí